Nesse vídeo eu vou te mostrar aí como que você faz para mudar o seu projeto para rodar dentro do GitHub IO lá. Tem duas formas de fazer isso, perdão, dentro do GitHub Pages. Aquela URL que você colocou só o seu nome, que eu coloquei no meu caso, o Marco Bruno, aí a gente vai colocar o nosso projeto. Eu vou te mostrar uma forma caso você não queira fazer isso, ou caso você já tenha o GitHub Pages todo configurado, todo bonitinho, isso pode acontecer. E aí você só quer adicionar esse projeto também para ser acessado pelo navegador. Então eu vou dar duas possibilidades nesse vídeo. Eu fiz quatro, é duas, beleza? Vamos lá. Então partiu aqui. Dentro do seu próprio repositório, a primeira forma de você fazer o rolê, você já tem ali o que a gente criou, que está só Marco Bruno. Então eu não vou mover por aqui por enquanto. Eu vou mostrar uma forma que eu vou deixar o GitHub Pages dessa forma que está já. Esse é vir na URL e escrever barra o nome do seu repositório, que é curso, curso-html-ss-feliz. E isso daqui vai mostrar o projeto, beleza? Essa é a ideia. Então você vai no seu projeto, para fazer dessa forma, onde a URL fica marco.brunolive.github.io e o nome do projeto, que está no GitHub, você tem que fazer assim, vai até o seu projeto, vai em Settings, aqui na felicidade, desce lá até o navegador, vai descendo, 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 descendo o scroll, você vai ter essa seção aqui de GitHub, beleza? GitHub Pages. Aqui, nesse noni, que está falando do source, você vai colocar Master. Você vai definir o que é Master, é aquela linha do take que eu te falei que a gente chama de branch. Então aqui a gente só tem essa por enquanto. Você vai deixar aqui como root mesmo, vai colocar como save. Aí ele vai salvar no rolê para a gente. Salvou, se você voltar lá no final, onde você acabou de alterar, você vai ver que vai ter a URL, exatamente o que eu te passei. Você pode clicar na URL e vai abrir o navegador. Se abrir desse jeito, dando 404, 404 significa que a página não existe. Por que ela não existe? Porque existe realmente aí um tempinho para atualizar essa informação. Então se acontecer isso, está tranquilo, não é que deu errado. Se você realmente apareceu a URL aqui, é só esperar um tempo que o site vai ser publicado, beleza? Ó, seu site já pode ser publicado, então está aqui bonitinho. Putz, cliquei e não foi. Calma, respira, porque realmente a única coisa que a gente precisa no projeto para que ele funcionar é ter uma index. E no caso a gente tem aqui, index.html. Tem que ter essa index. Se essa index não tiver, aí de fato vai ficar dando 404 a vida toda, beleza? Então você tem que ter essa preocupação, ter essa index aqui feliz. Então repara aqui, é a mesma coisa que a gente vê aqui, index.html. Escrever index.html, ó lá, já acessou, está vendo? Limpou o cache aqui, deu tempo. Então se você escrever index.html e já acessar, está top, já funcionou. Você pode até colocar o nome de outros arquivos aqui, né? Se você não chamou de index, você chamou a primeira página de home, tem uma galera que chama de home, você coloca home, beleza? Aí já foi legal, top. Então está funcionando já o nosso site. Só que de repente você fala assim, não, eu quero passar essa URL, e a URL que eu quero passar, já quero que seja o nosso projeto, beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aqui, ó, todo o código do seu projeto, e aí vai ser uma escolha sua, beleza? No meu caso, eu vou deixar esse daqui no marco brunolive.github.io. Eu vou deixar mesmo nessa URL. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, dar um alias, tem felicidade. Deixa eu ver se já dei, já dei, está ali, né? Tudo bem. Esse daqui, ó, repara que é a pasta marcolive.github.io. E aí eu vou dar um cd dois pontos, e aí eu vou mostrar os comandos de terminal aqui para você. Você pode simplesmente, o que eu vou fazer, vir aqui, ó, na pasta pessoal, no github, beleza? Ir até o curso, copiar tudo isso, ctrl c, voltar, entrar aqui no projeto e dar o ctrl v. É isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai fazer pelo terminal. Então eu vou copiar todo o nosso projeto que está na pasta curso-ghtml-ssferiz e jogar para a pasta marcobrunolive.github.io, beleza? É só isso. Então eu vou dar com cp, ó, cp-r, beleza? Para pegar todas as pastas, copiar tudo. De qual pasta? Da pasta curso. Então eu vou copiar tudo o que está aqui dentro, barra, asterisco, vou colocar assim para ir tudo mesmo, todos os arquivos. O asterisco é pegar tudo, espaço. Aí eu vou na pasta marcobrunolive.github.io. E a partir daqui, eu vou dar um pontozinho no final para preencher tudo aqui dentro com o mesmo nome. Aí eu vou dar um enter, ó, já foi. Se eu entrar aqui no cd, marco, aqui no rolê, ls, ó lá, está todas as informações aqui. A única coisa que a gente tem que fazer agora é comitar essa informação, ó, git status, beleza? Então eu quero dar aqui, ó, o git commit, ó, perdão, git add primeiro, git add ponto, enter. Depois eu dou outro git status, a gente já pode ver que vai realmente tudo no próximo commit, git commit menos m, e a gente coloca aqui, ó, uma informação feliz, né? É, deixa eu ver aqui, a gente pode colocar, adiciona, adiciona o projeto do curso, beleza? A gente fez isso, pronto. Git push para enviar. Você não precisa mais dar o git push menos u origin master, porque a gente já fez isso uma vez, então é só uma vez mesmo. Coloca a senha, perdão, o usuário, e agora a nossa senha. Pronto, vamos ver se vai legal. Vamos ver se foi. Está mandando, está enviando na felicidade. Top, já foi. Vamos ver aqui no nosso projeto, ó, se está bonitinho, né? Agora a senha URL, ó. Deixa eu dar um refresh. Por enquanto ainda não. Demora um tempo para atualizar, lembra disso, né? Se demorar um tempo para atualizar, está tranquilo. Deixa eu ver aqui se está legal. Se realmente atualizou o remoto, ó, então eu vou em marco, Bruno Live, lá no repositório. Vou no marco brunolive.github.io, que vai estar o seu nome do usuário. Já está aqui, ó, tudo. Vou fazer aquele esquema de digitar barra index aqui, ó. Barra index.html. Vou dar um enter. Olha lá, já foi legal, beleza? Então já atualizou. Está bonitinho. Nossa, está tudo funcionando. Aí você pode mandar para o seu amigo, pode mandar para quem você quiser. A URL a pessoa consegue acessar, ver o site e tudo na felicidade. Bem interessante, né? Bem bonitinho. Então já está aí, ó. O que a gente fez do projeto aqui, ó. O projeto que a gente está fazendo, já está no ar. Você já consegue mostrar. Nem está finalizado, você já vai conseguir ir mostrando aí tudo o que está fazendo. Isso também é legal para você conseguir, por exemplo, pegar esse projeto aqui e enviar lá no GitHub, ó. No GitHub não, no Discord, perdão. Falando que você está com alguma dúvida. Você entra ali no canal de HTML e CSS, você pode postar ali e falar, ó. Estou com dúvida, meu projeto é esse, ó. E aí a partir dessa URL eu já sei qual que é. Já consigo ver o seu site, ter uma ideia de ir só olhando o seu site qual que é o problema e também consigo saber qual que é a URL do seu site. Então você vai mandar aqui, ó. Estou com esse... Ah, explica o erro, né? Por favor, né? Explica o erro aqui primeiro, ó. Eita. Não faz isso que eu fiz, não. Só uma do link, né? Você aperta para cima, você edita, tá vendo? A sua última mensagem. Então, estou com erro no site. Tipo, o menu não está ficando do lado do logo. Aí você põe aqui dois pontos, esse é o site. Esse é o meu site do curso feliz de HTML e CSS. Pronto. Aí a pessoa vai conseguir clicar aqui, ó, e acessar o site na felicidade. A gente já vai conseguir ver, debugar, conseguir dar uma olhada, ver o que está acontecendo e tudo mais. É bem legal, né? Um jeito simples e feliz. Então você já pode postar lá, bonitinho. O pessoal da live aqui está mandando aqui, que eu estou gravando. Eu sempre gravo na Twitch, né? O pessoal está brincando ali no chat. Top. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, como que você pode trabalhar ali com a ideia do GitHub Pages. Você pode tanto ter um GitHub Pages para cada projeto, aí ele vai ficar na URL, ali no depois da URL, né? E você pode passar o seu projeto para a Home. Normalmente a gente coloca na Home o nosso portfólio. E aí todos os outros projetos, a gente pode colocar dentro do portfólio conforme a gente vai fazendo. Tem aquela seção de Project aqui, ó. Por isso que eu vou deixar dessa maneira. Tem essa seção de Project. Marota, nossa, aqui, ó. Aí você pode ir publicando os seus projetos no GitHub Page e colocando eles aqui na lista dos seus projetos. E aí na hora que clicar, vai ser outra pasta ali dentro do seu GitHub Pages, bonitão. Então você vai deixar cada projeto do seu GitHub Pages e a Home sendo o seu portfólio, que é o que a gente está fazendo. Beleza? Agora sim. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. bem tranquilo, bem feliz. Conseguimos publicar. Repara que não é difícil. A gente aprendeu muito aqui sobre GitHub, que foi bem legal. E Git também. Então, bora pro próximo vídeo. E aí